Hoje eu vou te revelar como você pode fazer qualquer pedido e ele se realizar rápido, mesmo que você esteja pedindo a realização de algo que hoje parece um milagre na sua vida. A técnica que eu vou te ensinar é tão poderosa que ela pode transformar a sua vida em poucos minutos. Então eu preciso que você preste muita atenção até o final. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de passar a técnica eu preciso que você entenda uma coisa. Ao tomar decisões existem três níveis de consciência. Um deles é um nível horrível, o outro é um nível meia boca e o outro é extremamente poderoso. E esse é o nível dos milagres. Vou te explicar cada um deles. O primeiro nível, que é o nível horrível e é o nível que a maioria das pessoas está, é o nível inerte. Aqui estão as pessoas que sentem majoritariamente as emoções de apatia, tristeza e medo. Quando alguém nesse nível possui um problema, ela geralmente tem pensamentos enfraquecedores. Ela pensa, não sei o que fazer, não posso mudar essa situação. Ela se sente mais perdida que cachorro em dia de mudança. Ela se sente incapaz de perceber a situação em todas as suas possibilidades. Ela não vê o universo como um lugar de infinitas possibilidades. Ela não sabe o que fazer e é difícil até mesmo decidir. Ela se sente paralisada, apática, amedrontada. E como o seu estado emocional é de lixo, as decisões também ficam nesse mesmo nível. No nível inerte, a pessoa está chafurdando na lama e não sabe como sair dali. É bem complicado mesmo. E qual seria o segundo nível de consciência? O segundo nível, que seria o nível meia boca, é o nível energético. Aqui nós temos alguém que já começou a se mexer para sair da lama e já está cheio de energia. Só que os sentimentos que essa pessoa emana ainda não são os mais elevados. Essa pessoa possui emoções de desejo, de raiva e de orgulho. As vibrações já são melhores do que antes. Porque antes ela sentia apatia, tristeza e medo. Mas ainda não são as frequências mais elevadas. A pessoa, nesse segundo nível energético, ela se sente ambiciosa, vigorosa. Ela quer ter sucesso. Só que aí existe uma mistura de sentimentos positivos e negativos. Muitos indivíduos de sucesso estão aqui, nesse segundo nível. Só que esse nível de consciência é meia boca. Ele mascara uma insegurança. A pessoa quer dar a volta por cima para se provar. Ela quer se sentir superior. E muitas vezes ela quer um ganho pessoal. Sem se importar se os outros envolvidos na situação estão ganhando também. As suas decisões beneficiam principalmente a si próprios. Qualquer benefício para o mundo é puramente secundário. Já o terceiro nível de consciência, que é o nível mais alto, é o nível pacífico. Que é quando a pessoa alcança um estado de paz. Aqui ela experimenta emoções baseadas em coragem, aceitação e amor. Graças ao estado de paz interior, a inspiração traz ideias que resolvem os problemas. A mente está livre de preocupações e é capaz de se concentrar sem obstáculos. Surgem projetos nobres que produzem melhorias profundas na sociedade e todos se beneficiam. A mente consegue criar soluções em que todos ganham e ninguém perde. Observe isso. Se nós acreditamos que não é possível encontrar uma solução que seja positiva para todos, isso é sinal de que nós temos sentimentos negativos, que ainda não foram limpos, não foram dissolvidos. E eles nos impedem de chegar a uma solução perfeita para o problema. Assim que nós estamos totalmente entregues com os sentimentos negativos dissolvidos, o impossível se torna possível. Para você ver verdadeiros milagres acontecendo na sua vida, você precisa renunciar às emoções negativas. Você precisa soltar os sentimentos negativos. Desapegar de emoções intensas. Soltar a raiva, a culpa, a vergonha, o medo, a tristeza. Dizem que hoje nós estamos mais estressados do que nunca, mas a culpa não é dos eventos externos. Eles são apenas projeções dos nossos medos internos. Nós temos sentimentos reprimidos que vêm à tona diante de situações. Quanto mais medo nós temos, mais nós achamos o mundo um lugar ameaçador. Quem sente raiva vê o mundo como um lugar de frustração. O que causa o estresse não é o estímulo externo, e sim o nosso grau de reatividade. Como nós estamos com raiva, os eventos nos deixam com raiva. Mas isso só acontece porque a raiva já está ali. E as emoções reprimidas influenciam os eventos da vida. Ficar com raiva atrai pensamentos de raiva. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que semelhante atrai semelhante. E quem consegue liberar a negatividade é cercado por amor, e aí vive o amor em sua vida. É o mesmo raciocínio de os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Pessoas com consciência apática atraem pobreza. E pessoas com consciência de prosperidade atraem abundância. A maioria das pessoas passa a vida lamentando o passado e sentindo medo do futuro. E por isso não são capazes de sentir alegria no presente. Mas, Cíntia, o que eu faço com os sentimentos ruins que eu tenho devido ao passado? Perceba que cada experiência da vida, por mais trágica que seja, contém uma lição oculta. Quando nós percebemos, quando nós descobrimos essa lição, acontece a cura. Então, pergunte-se, o que eu tenho a aprender disso tudo que me aconteceu? O que é que eu vou fazer daqui pra frente? Tire uma lição disso e desapegue-se dos sentimentos negativos envolvendo esses fatos. Pergunte-se, eu poderia soltar esse sentimento? Eu posso abrir mão desse sentimento? Eu quero fazer isso? E se você quer fazer isso, então faça. Isso é um exercício diário. Sempre que surgir um sentimento que você não quer sentir, como raiva, tristeza, ansiedade, pergunte-se, eu quero abrir mão desse sentimento? Eu posso fazer isso? Quando? Agora? E aí faça. Existem pesquisas de teste muscular que comprovam que sentimentos negativos retiram a nossa força muscular e sentimentos positivos aumentam a nossa força muscular. Você pode desapegar dos sentimentos negativos. No universo, tudo tem o seu oposto. Para abandonar os sentimentos negativos, você deve parar de resistir aos sentimentos positivos. Observe qual é a sensação oposta à emoção negativa e pare de resistir a ela. Por exemplo, imagine que o aniversário da sua mãe está chegando, mas você se sente um pouco ressentido com a sua mãe, devido a algumas situações passadas. Então está sendo difícil comprar um presente para ela. A saída é parar de resistir ao oposto, que é o perdão. Aí nós percebemos que existe algo dentro de nós que sempre quis perdoar, mas nós pensávamos que deveríamos manter o ressentimento como uma estratégia interna para punir o outro. Você se desapega do ressentimento e para de resistir ao perdão. E aí você consegue comprar o presente de aniversário da sua mãe. Solte as emoções intensas. Desapegue-se das emoções negativas. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o medo da vida é o medo das emoções. Nós não temos medo dos fatos, mas do que eles nos fazem sentir. Quando nós controlamos os sentimentos, o medo da vida diminui. Nós nos sentimos mais confiantes e até dispostos a correr certos riscos. Como o risco de se entregar a um sentimento de amor por outra pessoa. Porque nós sentimos que podemos controlar as consequências emocionais. Sejam elas quais forem. O resultado final de saber gerenciar as suas emoções é se tornar imperturbável. A sua natureza interna fica à prova de balas. O vazio interior também desaparece. E aí você não precisa buscar felicidade no mundo. Porque a fonte da felicidade está dentro de você. E você percebe que nenhuma riqueza pode compensar o sentimento de pobreza interior. Agora que você já entendeu tudo isso, eu vou responder a pergunta do título desse vídeo aqui. Como fazer um pedido e ser atendido rapidamente? A forma de realizar rápido qualquer pedido é entender que o que você deve focar não é exatamente na realização desse pedido. E sim limpar o sentimento que existe por trás. Qual é o sentimento por trás desse pedido? Por exemplo, vamos supor que você queira ter um carro. Ao pensar nesse pedido, você tem sentimentos de qual nível de consciência? Você está num nível inerte? Você se sente perdido, apático, desanimado, achando que o seu pedido é impossível? Você se sente energético? Você se sente ambicioso, orgulhoso, raivoso, querendo ter um carro para esfregar na cara de todo mundo? Ou você se sente pacífico? Você pensa em ter um carro porque seria um conforto a mais? E você sabe que você pode ter esse carro? Mas você também consegue perfeitamente ser feliz mesmo sem ele. O terceiro nível é o mais realizador. Ao mesmo tempo que também é o que menos depende da realização desses pedidos. Perceba que para atingir esse terceiro nível de consciência, você precisa desapegar a base psicológica de todo sofrimento. É o apego. O apego ocorre porque nós nos sentimos incompletos. E então buscamos objetos, pessoas, relacionamentos e lugares para satisfazer as nossas necessidades internas. Nós passamos a identificar essas coisas como nossos. E depois passamos a identificar todas essas coisas como uma extensão de nós mesmos. E se nós perdemos alguma dessas coisas, é como se nós perdêssemos um pedaço de nós. O apego cria dependência, o que carrega o medo da perda. Desapegar implica dizer que em algumas situações você precisa abrir mão das expectativas e aceitar aquilo que foge do seu controle. Você pode sim tomar as medidas que estejam a seu alcance. Você não pode impedir a chuva, mas você pode colocar uma capa impermeável. Mas em algumas situações você também vai ter que abrir mão das expectativas de que as coisas fossem diferentes. Por exemplo, o seu cachorro. Você tem cachorro? O seu cachorro é um ser mortal. Ele é mortal. Em algum momento ele vai morrer. A morte é inevitável. Aliás, um dia todos nós vamos morrer. Todo mundo que está assistindo esse vídeo, inclusive eu, eu também vou morrer. A impermanência é uma realidade da vida. Uau, esse vídeo foi bem profundo. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Porque essa é uma conversa que a maioria das pessoas não está preparada. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Assim eu vou saber que você chegou até o final. Te convido novamente a se inscrever no canal. E recomendo muito também que você assista a mais vídeos do canal. Especialmente os vídeos mais recentes. Porque eles podem trazer grandes transformações na sua vida. Pouco a pouco eu estou revelando tudo de mais importante sobre a forma como o universo age na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até. Tchau. Tchau.